Depois de quase, por muito pouco, não derrotar a Islama Rachev e se tornar duplo campeão do UFC, Alexander Volkanovski voltou para defender o seu território no peso pena. E esse retorno era cercado por algumas dúvidas, tipo, como ele ia lidar com os chutes e a imprevisibilidade de um Iaí Rodrigues faminto e impulsionado pelo recente sucesso do México no Ultimate. Ou será que o cara, se aproximando dos 35 anos, segue motivado para enfrentar o desafiante da vez ou a cabeça está lá no russo, campeão dos leves? Acontece que Volkanovski, meus amigos, transcendeu o posto de um campeão comum. Vocês sabem, aquele que com casamentos e timing certo subiu e chegou lá, mas não está imune a qualquer tipo de desafio. Volkanovski virou um daqueles campeões raros, do que late de Jorge St. Pierre, Demetrius Johnson e John Jones. Ou seja, o tipo de campeão que, independente do adversário, se adapta e consegue vencer. Pode ser kickboxer havaiano, jiu-jiteiro, pupilo dos graces, raster all-american, craque do taekwondo mexicano. O grande de 1,67m vai achar a resposta. De fato, a luta principal do UFC 290 de ontem contra o Pantera não foi fácil. Volkanovski precisou engolir a própria vaidade e deixar o seu ponto forte, a trocação de lado, para sobreviver. Tanto que nos primeiros 10 minutos tentou 12 quedas, virou o Rastler. Mas, como é bom em tudo, converteu 7. Por isso, de cara, voletou logo 2,10 a 9. Mas foi com emoção, porque no segundo assalto engoliu uma mão direita limpa, enquanto tentava mudar de nível para a Kedai. Foi balançado, ficou grogue. Digo aqui para vocês, se a defesa de quedas do mexicano fosse 10, 15% melhor, o australiano estaria em apuros, porque enquanto estiveram em pé nesse início, ele correu muito perigo. O Pantera é muito rápido, se movimenta bem e é muito chato com o chute saindo de todos os ângulos em qualquer altura. O André disse muito bem na transmissão. As pernas do cara parecem chicote. O próprio Volkanovski foi honesto e, na entrevista para o Joe Rogan dentro do octógono, confessou que passou o campo inteiro com medo de ser nocauteado. O terceiro round foi um divisor de águas, porque nele o Volkanovski não conseguiu mais a queda, então foi obrigado a trocar. E, novamente, estava passando mal. Em quatro minutos, e aí conectou mais da metade dos golpes significativos que aterrissou na luta inteira, porque sabia que estava atrás do placar e abriu um verdadeiro buffet de porrada. Só que tinham dois problemas aí. Um, ele foi agressivo demais para tentar acelerar o passo. E dois, por estar indo tão bem na trocação, ficou um pouco descuidado. Achou que o campeão não oferecia tanto perigo. Foi nesse instante que o striker da City Kick Boxing, Sparring de Israel Adesanya, apareceu. E, de encontro, respondendo a um chute, conectou uma bomba de direita no queixo do mexicano. A verdade é que o Pantera se empolgou. Errou no cálculo da distância, chutou perto demais na distância do boxe, e pagou o preço por isso. Para encerrar a fatura, Volk prensou contra a grade, bateu na linha de cintura, botou para baixo, ground and pound e vral. Noite terrível para o México, que perdeu os dois cinturões masculinos, né? O linear dos moscas, que estava com o Branor Moreno, e esse interino dos penas do Pantera. Resta só o da menina, Alexa Grasso, que vai precisar bater a Valentina Tchewchenko de novo para mantê-lo, né? Então, barba de molho, México. Quanto ao Volkanovski, outra atuação de gala, irretocável, apesar dos sustos, venceu os três rounds contra um dos desafiantes mais assustadores e perigosos. Na saída do octógono ali, ainda rolou uma encarada extra-oficial com o georgiano barra espanhol Ilia Topúria, que apesar de ser o quinto do ranking dos penas, sim, será o próximo da fila. Porque não dá para botar o Holloway pela quarta vez, mesmo se ele vencer o zumbi coreano. E botar Holloway versus Topúria é ruim para os negócios. O Volkanovski quer ele direto, sem mais testes. É mais um cara agressivo, nocauteador, mais jovem, bom de wrestling e até um pouco maior do que o Volkanovski. Mas, assim como todos os outros, ele terá que lidar com o verdadeiro mestre dos esportes de combate. O que mais eu vou dizer aqui? O Volkanovski tem tudo. Tem wrestling, tem jiu-jitsu, tem trocação nas duas bases, tem cardio, tem QI de luta, não falta nada. A grande questão é se essa será a próxima luta do Baixola, porque Charles Dubronx, que também está lá em Las Vegas, já garantiu que não vai a Abu Dhabi em outubro enfrentar o Islamah Rachev. O Volkanovski, que ainda por cima estava com a mão baleada e por isso vai precisar passar por cirurgia, disse que se for humanamente possível, vai para Abu Dhabi em outubro para ter a revanche com o Islamah Rachev. Vamos ver o que acontece. O meu ponto final nessa resenha é que o cara chegou ontem à sexta defesa de cinturão com 66 quilos. O recorde histórico pertence a José Aldo Jr. e é de 8. Meu irmão e minha irmã, por tudo que já fez, três vitórias sobre o Max Holloway e uma vitória sobre o José Aldo em pleno Rio de Janeiro, já está difícil dizer que o Alexander Volkanovski não é o melhor peso-pena de todos os tempos. Ele nunca perdeu com 66 quilos, nem dentro nem fora do UFC. O único campeão peso-pena que o Volkanovski ainda não bateu foi o Conor McGregor, porque esse não ficou na categoria. Quanto a ser o maior, aí a matemática impera. Ele vai precisar pelo menos empatar o número do Aldo. Faltam duas rodadas. A questão é, alguém duvida que ele vai chegar? E, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais esse baile de Alexander Volkanovski, que, inclusive, na próxima terça-feira, pode passar John Jones e virar o número um peso-por-peso do UFC na atualização do ranking? Comentem livremente aqui embaixo se acham que ele já passou o José Aldo, se ele deve passar o John Jones, e se a próxima luta dele vai ser com o Islam Mahashev. Não esquece também de deixar o like. e eu peço desculpa pelo horário das resenhas hoje. É que, né, filho recém-nascido, a noite foi complicada, então fiz o que pude, beleza? Não percam também as outras resenhas desse mesmo UFC 290. Falei sobre a vitória do Pantoja e também sobre a vitória do Balnikol e o Itaker versus Duplessis. Os links vão aparecer aqui dos lados assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.